Circulou nos últimos dias através das redes sociais uma informação dizendo que o programa de integração social, o PIS, pagaria cerca de 3.300 reais a trabalhadores que tivessem dois anos de carteira assinada. De acordo com uma nota oficial divulgada pela Caixa Econômica Federal, essa informação é falsa. Mas muitos trabalhadores se animaram com a possibilidade de receber um dinheiro extra e procuraram os órgãos que representam suas classes. Tiveram aqui no sindicato vários trabalhadores que tinham trabalhado esses dois anos que falam essa notícia. A gente procurou até se inteirar do assunto junto à Caixa Econômica e a Caixa Econômica disse que desconhecia tal fato. E essa semana agora, olhando pela internet, a gente viu que a Caixa Econômica emitiu um desmentido onde essa notícia era uma notícia falsa. Tem pessoas que não tem o que fazer na realidade e fica jogando essas notícias no ar. E os trabalhadores, devido até à própria crise que está instalada nesse país, acabam acreditando nessas histórias. E muitas pessoas procuram sindicato, outras pessoas procuram advogados para poderem entrar pedindo esses valores que passavam de 3 mil reais. Agora, o pessoal tem que ficar muito atento e procurar se informar antes de qualquer atitude que vá tomar. Porque muitas vezes, não só essa notícia agora sobre esse abono do PIS, mas como muitas outras notícias que são jogadas na internet, ela ganha um fôlego muito rápido. Porque hoje o poder de divulgação da internet é muito rápida. Eu costumo dizer que é um rastilho de pólvora, porque é coisa, alguém solta uma bobagem dessa no ar e em pouco tempo o país inteiro tem conhecimento. Então, antes de qualquer trabalhador tomar alguma medida, principalmente judicial, procurar entrar nos sites da própria Caixa Econômica, procurar ver os comentários, que muitas vezes são notícias que realmente não têm fundamento. E explica para a gente o que é o PIS e quem tem direito de receber esse benefício. Olha, o PIS é um programa do governo federal, para receber esse abono do PIS o cidadão tem que ter pelo menos 5 anos registrado e tem que ganhar no máximo até 2 salários. Preenchendo esses requisitos, a partir do 5º ano ele passa a ter direito a um salário mínimo de indenização. E tem uma tabela, um calendário para que seja cumprido o recebimento? Tem, a Caixa Econômica todo ano ela solta o calendário, para as pessoas, esse calendário é de acordo com a data de nascimento. Então, a pessoa para saber quando que ela tem para ir para receber o PIS, ela tem que pegar, ir na Caixa Econômica, olhar o calendário para ver qual que é o período que ela tem para retirar. Lembrando que essa tabela aí, não só na Caixa Econômica, mas o próprio sindicato também, ele dispõe dessa tabela para estar informando aí os trabalhadores.